O 효! O que é a cacoforia? Não, vei. A cacoforia é boa, vei. É boa, vei. Vou bebear, vei. Aquela ali, vei. Vou rodar ela e eu pegar de novo, vei. Eu vou pegar de novo. Beijo, vei. Não, eu vou chegar lá. Eu vou pegar, vei. Olha o filme. Tem muita boa lava, vei. Boa, boa. Posso chegar lá mesmo. A gente vai ver, vei. Que vai ser assim, ó. Isso vai ver. Ah, que amore. Agora é minha, vum! Opa aí, velho, esse cara teve que acabar se ninguém foi, velho Pô, velho, mas por que você não disse que ia, velho? Eu pensei que você ia, tá esperando você chegar, velho Mas por que você não foi, velho? Por que você falou que ia? Oxi... Rapaz... Ela vai de ano, ela vai chegar lá então, velho Aí, velho, quem é que vai lá agora, velho? Bom, velho, era melhor te tirar no 0 e 1, né? Não, velho, você é o mais bonito que você vai, pô Você tá bonitão, vai lá, vai lá, vai lá Mas eu não vou sair, não Nós vai os três então, já é? Bora Aí, quero ver agora, eu também quero ver você chegar Ah, você não disse que ia chegar nela? Foi você que falou que ia chegar Eu que falei? Não, eu quero ver você chegar nela, vai Coisinha, você não quer ficar com eles aqui, não? Ô, pai... Não, velho... Não, você que quer, velho Eu queria que eurem, você é maluco Ô, pai, você não quer ela, velho? Eu não, velho... Eu não quero ficar com você, velho Eu não quero não, você não faz o meu tipo, não Ô, pai, você não quer ficar com a gente? Você não faz o meu tipo, não Não É o que, velho? Tá viajando? Qual que foi? Tá me mandando aí? É o que? É o que? Não, rapaz Não te brigar não, velho É o que? É o que? É o que? Tá viajando? Esse menino é todo maluco, velho O que é aquele ali? O que é aquele? O que é aquele? Eu gostei dele É desse tipo aí que ela gosta também Que isso é droguinha, tá vendo, velho? Tá vendo? Mas ele é bonitinho 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 vai ser o Megatron que ele vai fechar em sua cara Aquele cara ali ele já fuma e já bebe Também, irmão Ele é pequeno Nossa E ele já faz a ousadia também Nossa É É Tatuagem 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 de vagabundo Isso aqui faz a vagabundo É Mas ele é bonitinho E ele bate de mulher mesmo dormindo quando ela tá dormindo Ele faz assim, ó Na manhã ele dá fosco Ah, massa Não é não? Ele não bate de mulher mesmo Ele é pronta pra caramba Ele bebe fuma também, né, velho? Ele faz isso mesmo, hein? Ah, eu quero ele Aí depois receba cabelo e as mulheres... Aí as mulheres não gostam Ele faz uns adinhos tipo assim, ó Ele já faz uns adinhos Já, velho É Nossa Ah, eu quero ele Ah, rapaz Essa irmã também tem um sonhamento desse cara, né Então, peraí que eu vou chamar ele Você quer ele, né? Ô Ô Ô Ô Ô Tia irmã tava assinando como foi Você quer ele? Não, rapaz Não, mano Descansa o quê? Que negócio A mulher aí, velho Esses tempinhos aí? É, velho Ô, velho Se sangue Vai sair aí É, velho É, velho É, velho É, velho Quer comer? Toma no seu cunha, velho Nossa, velho Desgraça Corrô, velho É, velho É, velho É, velho Quero ficar com você, esse whatsapp tempo Pô, whatsapp eu vou falar com você na cara, velho Fala na cara, minha ideia na cara, velho É o quê, velho? Ok, eu gostei de você Mãe, e aí? Você quer ficar não? Bora ali, bora ali, bora ali no manta ali, vou nascar tudo, bora Aí, eu tá vendo? Rapaz, olha que bicho desgraçado, velho Desgraçado, velho Já levou um manto e mata, velho Aí, como ele faz, aí tem que ser mais assim, velho É, velho É, velho É, velho É, droguinha É, velho Aí, velho, sabe o que eu vou fazer agora? O quê? Eu vou virar um Zé Droguinha, velho Eu também tô querendo Tô curtindo essa novinha Eu tô querendo essa novinha, velho E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Eu dava valor, só que ela não Gostei de comer jaca com farinha, velho Você não gostei de comer? Uau, a cara ali era esse Que que foi jaca com farinha? Pô... Pô, você não foi, velho Eu pensei que eu ia, pô E você não foi pro quê, velho? Eu não gosto muito amarr Se você não... Gente os g Andrés Eu tava batendo, maluca Aonde? Fica aí, velho Não, não, não Tão educadinho, hein, mano Porra, não sai Tomando um baço aí comigo, cara Eu vou valer com o juízo, velho Me batiu, velho Me bateram, velho Vai, velho Vai Ele, né É, esse tipo aí que você gosta, né Você chama ele, ô Tem um lote melhor, gente Chega aí, eu puxei o cara dele Esse lado aqui, velho Eu vou dar aquela baixadinha no outro Você, esse do WhatsApp? Tem, porra Pô Eu tô brincando, tá vendo? Presta, não, hein, velho Você tá fazendo isso? Se olhar pra aquele cara, velho Você tá achando que eu sou viana, velho Eu sou maluqueiro, velho Vai ficar traindo o cara assim Na cara do cara mesmo, velho Se olhar, tem intenção de pegar Mas eu não fiz nada Não fiz nada, não é desgraça Pensei em fazer, só em pensar Pô, vai tomar no cu, vou rodar mesmo Aqui Não trai mal ladrão, não Ou você vai pegar ninguém mais